Boa! 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 Tudo nosso? Fala galera, que boa? Queria desejar um feliz Páscoa para vocês E que vocês possam aproveitar da melhor forma com a família de vocês e que continuem acompanhando e torcendo pela gente Estamos aqui trabalhando mas hoje foi dia de se divertir e ganhamos um chocolatinho aí Valeu! Obrigadão! Tchau!